MÚSICA 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 Para quem não assistiu a abertura do nosso programa, hoje nós estamos dando as boas-vindas para a Companhia do Sono, na Florencio e Gartua, número 180. E eu estou aqui com a André, que é conhecida de todos os arquitetos, todos os decoradores, do público em geral, porque tu é, assim, figurinha conhecida em Porto Alegre, é a ideia. Verdade, Carmen. Depois de quase 30 anos no mercado, atendendo profissionais e tal, agora eu acho que me encontrei. Tu bem sabes que eu trabalhei 10 anos, mais ou menos, no mercado de colchões convencionais. Sim. Convencionais que eu digo, americanos, ingleses, franceses, importados, nacionais. E agora me apaixonei. Conheci a Companhia do Sono e pude entender todos esses diferenciais que nós vamos contar para vocês. Pois é, ideia. Tu sabe que eu acho que quem conhece todo esse conceito da Companhia do Sono não abre mão de um colchão daqui, não é? E nós vamos contar isso para vocês. A gente vai ter muitos programas para conversar sobre Companhia do Sono. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta especial para a Andréia. Por que Companhia do Sono? Dizem que Companhia do Sono são colchões para uma vida inteira, não é, Andréia? Sim, sim. Na verdade, tu vê, eu estava te comentando que eu trabalhei 10 anos, mais de 10 anos no mercado de colchão convencional, depois fui trabalhar com móveis e achei que não me surpreenderia. Até que foi convidada a conhecer o conceito da Companhia do Sono que nós, mortais, até então não conhecíamos. Porque é uma empresa que tem mais de 30 anos e, na verdade, era focada no mercado médico. Então, por exemplo, a gente só tinha a oportunidade de conhecer a Companhia do Sono através de ortopedistas, através de médicos, para as pessoas que tinham realmente algum problema de coluna. Então, a Companhia do Sono era especializada em venda direta. Quando surgiu a oportunidade de termos lojas físicas, depois de conhecer, eu disse, é nessa que eu vou. Gente, para vocês terem uma ideia da qualidade do produto, a Companhia do Sono dá uma assistência técnica vitalícia. Isso não é qualquer um que dá, não é? É um diferencial muito grande. Na verdade, eu acho que esse é um dos maiores diferenciais. Depois tem outros que a gente vai contando, mas tu vês uma assistência técnica vitalícia. Por exemplo, daqui a 10 anos, se tu resolve... Que nem um exemplo que a gente estava falando de um cliente nosso que, depois de 10 anos, teve uma sensibilidade no ombro, não sei se de jogar tênis, resolveu colocar uma camada de conforto para acomodar melhor as articulações, trocou o tecido, revitalizou o colchão e vai usar para... Isso é a personalização do colchão, não é, ideia? Que também é o único colchão do Brasil que nos permite fazer a personalização do colchão. Por exemplo, um casal com biotipos diferentes. Homem geralmente é mais alto, mas... As necessidades são diferentes, não é? Exatamente. Por exemplo, um homem alto de 2 metros, que pesa, sendo elegante, tá? Mais ou menos 100, 110 quilos. Casado com uma mulher mignonzinha, elegante, que deve fazer 50 e poucos quilos, é o único colchão do Brasil que a gente faz um lado para ele e um lado para ela. A gente consegue personalizar os confortos, né? Então, a personalização que é importante, porque até hoje em dia o que existe no mercado, tu compras, quando tu vai, tu e o marido para comprar um colchão, tu compra o colchão adequado para a pessoa que pesa mais. Então, coitado da criatura que pesa menos. Verdade. Né? Até em função de durabilidade, né? Claro. Porque se tu compra um colchão muito macio ou muito fofinho, quem é mais pesado não vai se sentir confortável e vai reduzir muito a vida útil do produto. Então, aqui na Companhia do Sono, por exemplo, eu que sem modéstia nenhuma conheço todos os colchões importados e tal, tive que fazer uma reeducação, reaprender. Hoje em dia eu sou uma personal de sono, que é um outro serviço que a Companhia do Sono oferece, justo porque eu estou apta, eu e o meu colega, a fazer a personalização, a encontrar o produto adequado para cada biotipo, para que tenha o conforto perfeito, a durabilidade adequada e principalmente a ortopedia. Bom, gente, eu acho que são esses e muitos outros motivos que a gente tem para falar de um produto tão qualificado como esse da Companhia do Sono, com uma alta tecnologia, não é ideia? Verdade. E é muita coisa para falar e vocês vão ter que ver toda semana o programa, porque a gente vai falar sempre de uma coisa diferente, de algum benefício diferente. Como vocês podem ver, não é? A gente dorme, a gente passa muito tempo dormindo. O nosso dia depende de uma excelente noite de sono. Verdade. Porque ela é fundamental para que a gente acorde disposto, pronto para as atividades, pronto para enfrentar o dia. e isso merece um grande colchão. E eu acho que nos próximos encontros, daí nós vamos contar os grandes segredos. Com certeza, muitos. É, e as tecnologias que pudemos usar a nosso favor. Gente, e ainda tem uma novidade que eu sei que vocês vão amar e que eu gostaria, Deca, que fosse o primeiro assunto na semana que vem. Combinadíssimo. Vocês sabiam que um colchão da Companhia do Sono pode nos ajudar a rejuvenescer? Tem melhor. Não tem, né? Então eu espero vocês, eu e a Andréia, na semana que vem, aqui no Feminíssima Casa e Lazer, para nós falarmos mais um pouco de Companhia do Sono. Mas se você ficou curiosa, vem fazer uma visitinha para a Andréia, aqui na Florencia e Gartua, número 180. É em frente à arte nossa. É muito fácil de achar. Tem parquímetro, tem estacionamento conveniado logo em frente, não é, Deca? Sim, no Índigo. No Índigo, então, é só chegar ali e estacionar, é conveniado com a Companhia do Sono, porque aqui a gente fica sabendo de tudo e a gente chega a ser entusiasmada. É verdade, é verdade. E assim, ó, eu quero agradecer a tua presença aqui. Dizer que eu estou muito feliz de ter a Andréia, que é uma profissional que eu respeito, que eu admiro, que eu confio. Então, gente, assim, ó, nós estamos com as portas escancaradas para a Companhia do Sono na Florencia e Gartua, número 180. Semana que vem, a Deia está comigo aqui de novo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto